Olá, pessoal! Eu sou Marcelo Barros, secretário de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco e eu gostaria de fazer uma saudação muito especial para vocês que irão realizar no próximo domingo as provas do Enem. O ano de 2020 foi um ano com muitas dificuldades, com muitas incertezas por conta do novo coronavírus. Chegou o momento que todos aguardam há muito tempo da realização das provas do Enem. É preciso tranquilidade para vocês fazerem uma boa prova e sempre seguindo todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. É preciso usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento social, então fazer a prova com tranquilidade e com muita segurança. Desejo para todos e todas uma excelente prova.